Se eu não concluir, por conta de uma outra lei da vida que diz que vida é conexão Pessoas do teu sistema tomarão para elas os ciclos não concluídos E se colocarão em sacrifício, porque tu não fez o que tu precisava fazer Querem que eu seja mais claro? Os teus filhos Vão tomar para eles os ciclos não concluídos E quanto mais tu resiste a concluir ciclos, adivinha se o ciclo fica mais intenso e exigente ou menos Cada pessoa que saiu por aquela porta e não voltou O próximo desafio da vida dela, que demandar os sentimentos dos quais ela fugiu daqui Vai ser cada vez mais difícil Isto é no mundo interno e é no mundo externo Pessoa que fez 15 regimes Está mais fácil de começar a educação alimentar ou mais difícil? E se ela tiver feito 20 Se ela tiver feito 100, vai começar? Esquece Acabou Vergou tantas vezes que quebrou Quebra a tua alma Cada ciclo não concluído vai quebrando a tua alma Pega um arame Vai Tento ou não consigo? Tento ou não consigo? Tento ou não consigo? Tento ou não consigo? Não consigo mais Não consigo mais Nem tento mais Nem tento mais Cada ciclo não concluído vai tirando a tua fibra psicomocional e espiritual E por fim, as crianças tomam as tuas dores e param na vida, não concluem os ciclos também.